Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e esse é o último vídeo de Analisando Períodos da Faculdade de Jogos Digitais. O sétimo período é o último período do curso que eu escolhi, que foi Tecnólogo em Jogos Digitais. Tem três anos e meio e sete períodos. Então, a gente tá aqui... Ai, que tristeza! Pra analisar o meu último ano na faculdade e falar um pouquinho sobre tudo. Como é que foi tudo, assim, né? Encerrar, de fato, essa série. Essa planilha tá bem feia, né? Lembra, gente, que a gente já viu aqui que saiu aquele jeitinho bonitinho que eles estavam mostrando pra gente? Então, acabou aquilo, né? Eu até tentei procurar de novo, não achei. Só tem essa tabela. Vou mostrar aqui essa tabela porque é a tabela que vocês vão ver. No caso, não é essa de 2018, porque eu entrei em 2019. Vocês vão ver a outra, mas é bem nesse estilo também, só pra vocês não ficarem confusos, caso vocês forem pesquisar também. Vamos lá! Eu tive três matérias, na verdade, que foram as matérias obrigatórias, né? Que foi Marketing, Publicação de Jogos, Experiência Criativa, Clínica de Tique. E eu ainda tive que fazer duas eletivas pra fechar as minhas horas de eletivas. Vamos começar aqui em Marketing, Publicação de Jogos. Vou começar já mostrando o que foi o nosso projeto da matéria. Marketing e Publicação de Jogos foi uma matéria pra falar, literalmente, de marketing, mas voltado para jogos. Então, a gente teve várias aulas explicativas sobre marketing e sobre, assim, muita coisa, na verdade, sobre landing page, press kit, trailer, teaser, todas essas coisas que a gente escuta muito falar, press release. Eu aprendi o que são e para que elas são utilizadas. E eu tive que fazer todas elas também. Então, o nosso projeto final foram várias coisas. Foi uma landing page, que é isso que vocês estão vendo aí. Um trailer que também tá aí. Um press kit, um press release e eu acho que eu estou esquecendo de alguma coisa. Então, a gente teve que fingir, realmente, assim, pra quem tava lançando o jogo, fez sentido, né? Mas eu tive que fingir que eu estava lançando o iFashion, que, na verdade, vocês já viram o iFashion por aqui. Quem assiste meus outros vídeos, não só os vídeos da faculdade, sabe que eu ia lançar um jogo de moda. E a gente acabou não lançando, porque a equipe não continuou. E, assim, eu sozinha, sinceramente, não tenho o conhecimento pra fazer esse jogo. Se eu fosse fazer ele sozinha, sozinha, ia demorar muitos anos, assim, de pick start of the valley. Porque eu não sei, não fiz a trilha de programação, né? Então, meu conhecimento de programação, ele é muito básico. Eu só entendo, mas eu não sei criar alguma coisa do zero. Então, esse aqui foi a nossa landing page fake. Tem um monte de coisa aqui, tem eu desenhada. Eu amei esse desenho, sério. Ai, eu adorei. Tem até os vídeos do YouTube. E o press kit, que é uma ficha técnica, assim, pra galera. Tipo, ah, você lançou o seu jogo. Então, quem vai falar sobre o seu jogo precisa de um lugar que veja todas as informações pra poder colocar numa reportagem. Então, isso aqui é uma coisa bem, tipo, ligada pra... É a imprensa. Então, não importa muito pra vocês. Mas, a matéria foi bem legal. Eu gostei bastante, né? A gente falava muito. Só que, gente, eu não tô acostumada a ter aula de noite, assim. Eu tive aula de noite na pandemia. E na pandemia, você tá em casa, você anda aqui nessa cadeira, com meu cobertorzinho. E, assim, você ter aula na faculdade, de noite, até às 11 horas. Gente, sério. Teve de jeito que tava tão frio que eu fui embora, porque tava frio. Então, assim, foi difícil essa minha readaptação. Até esqueci de falar isso no começo do vídeo. Mas, todas as matérias que eu tô falando aqui foram presenciais, tá? Todas as matérias eu tive no presencial. O sétimo período foi presencial. O terceiro, o quarto, o quinto e o sexto foram online. É bem cansativo, assim, ter aula até às 11 horas da noite. E eu acho que isso talvez tenha atrapalhado um pouquinho a minha experiência em relação à matéria. Porque essa era a única matéria que eu tinha aula até esse horário. Mas, a matéria foi muito legal. A próxima matéria que a gente vai conversar é Experiência Criativa. Oficina de Publicação de Jogos. A Experiência Criativa, a do sétimo período, ela é continuação da do sexto período, que tá ali em cima, que é a Experiência Criativa concluindo os jogos. Eu fiz o mesmo jogo durante um ano. Porém, eu não posso mostrar esse jogo pra vocês. Então, assim, esse jogo talvez tenha um vídeo dele no futuro, mas eu não tenho certeza. Quando ele for lançado, eu posso trazer ele aqui. Se ele for lançado, eu espero que seja, porque a gente trabalhou muito nele. Mas, até lá, eu não posso mostrar nada sobre ele. Mas, o que eu posso falar é... É um jogo sério que a gente fez. Eu até fiz junto com o Pbik, que é uma coisa de pesquisa que tem na faculdade, né? Então, eu participei do Pbik, fiz pesquisa, né? E eu fiz esse jogo. Eu, o Matheus e a Joy. A gente foi a nossa equipe. A Joy como artista, o Matheus programador. E eu como game design, roteiro e todas as coisas que precisassem ver no som. A matéria em si não teve muita coisa. Foi realmente mais pra gente fazer o jogo e entregar. Próxima matéria é a Clínica de TIC, que é a Clínica de Tecnologia da Informação e Comunicação. Que é uma matéria obrigatória pra todas as coisas de computação. E, gente... Ai, eu tive prova nessa matéria. Pensa no desespero depois de anos sem fazer prova. Ter que encarar uma prova, assim, na mão ainda, entendeu? Tipo, pegar na caneta e escrever. Gente, foi desesperador pra mim. Deu tudo certo. Passei, foi muito bem. Mas é uma matéria pra falar sobre hardware, pra falar sobre servidor, pra falar sobre Linux, principalmente. Wi-Fi, enfim. É uma coisa bem, assim, TI, sabe? Assim, tipo, se você chegou até aqui sem nenhuma skill de TI. Se os pais ficam pedindo pra você arrumar um modem e impressora. Nessa matéria você aprende algumas coisas, assim. Impressora não, mas um modem sim. Foram só essas três matérias obrigatórias e mais duas matérias eletivas. Então, eu tive cinco matérias no total. As três obrigatórias, já falei sobre elas. Mas eu vou falar também sobre o projeto comunitário. O projeto comunitário é uma coisa obrigatória da PUC. Que você tem que fazer. Você escolhe alguma coisa pra fazer. Tem muitas opções lá entre, tipo, arrecadar coisas pra quem precisa. Ou dar aula e, enfim, gravar vídeo. Eu escolhi, obviamente, gravar um vídeo sobre o meu curso. O vídeo ficou muito legal. É dado como uma matéria, né? Uma disciplina, projeto comunitário. E não foi fácil. Eu tive que refazer até uma parte escrita que a gente tem. Assim, fazer o vídeo foi bem legal. Espero que as pessoas assistam os vídeos. Que eles passem os vídeos nas escolas, né? Que foi pra isso que foi feito. Aí agora, falando das minhas duas matérias que foram eletivas. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. O meu trabalho final dessa matéria. Primeira matéria que eu vou falar pra vocês. Foi essa aqui, que foi o Estudos da Cor. Eu peguei essa matéria imaginando que ela fosse ser alguma coisa parecida com teoria da cor que eu já fiz. Já falei sobre ela aqui. E, gente, eu tive que pintar nessa matéria, tá? Eu tive que, assim, trazer lá do fundo as minhas habilidades artísticas pra pintar. Ai, foi um caos. Olhem só, vou mostrar aqui pra vocês. Olha que pintura maravilhosa que eu fiz. Gente, essa matéria me deu um trabalho. Tô falando sério. Isso aqui foi tudo que eu fiz na matéria. Eu tô literalmente mostrando pra vocês tudo o que eu fiz na matéria inteira. Tá? Inteira. Olha essa pintura maravilhosa, né? Vou vender na internet. Ai, que vergonha mostrar isso no YouTube. Espero que a minha eu do futuro olhe pra isso e fique... Muito bom. Enfim. E aqui também a gente tem uma produção artística que é essa aqui. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês verem. Porque, gente, eu fiquei horas fazendo isso no Photoshop, entendeu? Graças a Deus a professora foi maravilhosa e deixou a gente fazer um trabalho do jeito que a gente quisesse. Eu pude fazer uma montagem digital. Me deu um trabalho pra caramba, mas ficou muito legal. Ficou do jeito que eu tava imaginando. Gostei bastante. Então, essa foi a minha matéria de estudos a cor, que foi uma das relativas que eu escolhi. Olha aí, gente. Gente, agora, sobre a minha última matéria que eu vou falar, que foi inovação nos processos de negócio. Foi a minha segunda matéria letiva. Matéria letiva, pra quem tá perdido ainda, esqueceu, ou alguma coisa do tipo, é a matéria que eu escolho fazer. Então, a gente tem uma carga horária, tipo, acho que 400 horas de matéria, que eu escolho fazer. Eu escolhi essa segunda matéria, que é uma matéria de processos, assim como esse que você tá vendo aí. Isso daí é, tipo assim, um pedacinho do processo, tá? Porque ele, na verdade, é gigantesco. Olha só. Cadê? Aqui, tem muito mais parte dele. Mas tô mostrando aqui só pra vocês entenderem sobre o que eu aprendi, que foi metodologia, BPM, N... Eu não sei falar até agora. Mas, foi realmente processo. Não tive prova nessa matéria. Tive só esse trabalho gigantesco. Vários trabalhos gigantescos, na verdade. E a questão aqui que eu aprendi foi criação de processos, mesmo. E ela foi bem, assim, bem fora do que eu uso na minha vida. Mas foi uma habilidade nova pra eu aprender, sabe? Uma coisa nova pra eu aprender. Eu gostei bastante. Bom, gente. Foram todas essas matérias que eu aprendi no meu sétimo período e último. E a gente teve a Pugim Show também. Mas, como eu disse, eu não pedia falar muito sobre o meu jogo. Então, eu não apresentei ele em lugar nenhum. Então, eu tô bem, assim, triste e feliz de estar me formando. Foi uma caminhada muito legal. Eu gostei de tudo. Eu só não gostei da pandemia que fez com que eu tivesse dois anos de aula online. Que isso foi bem triste. Mas passou, né? Graças a Deus. Nossa, quando a gente para, assim, pra pensar que passou... É muito louco. Parece que faz dez anos que isso aconteceu. Mas foi, tipo, literalmente seis meses atrás. Eu gostei muito do curso. Eu vou sair, assim, realmente sabendo várias coisas diferentes. Eu acho que agora é o momento que eu vou ter pra me especializar em alguma coisa específica. E seguir pelo caminho que eu quero seguir. Muitos amigos meus desistiram da área de jogos. Muitos querem trabalhar. Muitos trabalham com a área de jogos em empresas grandes. Então, é muito legal ver que cada um foi pra um lado diferente. E a faculdade proporcionou conhecimento pra cada um escolher o seu lado. Então, eu gostei muito. Eu estou triste de deixar a faculdade que eu queria ter tido mais aulas presenciais. Mas eu vou continuar. Então, eu vou ter aulas e vou ter mais coisas pra falar aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De assistir toda essa jornada. Se você tá vendo tudo isso numa playlist. Comenta aqui embaixo. Me fala que você viu todos os sete vídeos de uma vez só. Eu vou ficar muito feliz de saber que alguém se interessou tanto a ponto de ver todos eles juntos. E depois que eu já me formei. Comentem aqui embaixo. Se vocês se interessam pelo curso. Se mudou alguma coisa. Se te ajudou. Qualquer coisa que vocês tenham pra falar. Eu quero ouvir. E podem entrar em contato comigo pra tirar qualquer tipo de dúvida sobre o meu curso. Se vocês querem opiniões também a respeito do curso de vocês. Se vocês querem que eu veja grades. Ou não que isso vá fazer alguma coisa. Porque o nome da matéria às vezes não reflete muito bem. Que a matéria passa. Mas qualquer tipo de ajuda. Qualquer coisa. Eu tô aqui pra ajudar. E se você estuda na PUC também. Que já vi muita gente falando assim. Ah, eu sou do YouTube. Pode falar comigo. Fala comigo. Me encontra lá. Vamos conversar. Eu vou continuar lá. Porque eu vou continuar a estudar. Então eu espero ver todos vocês. E muito obrigada por ter lhe assistido tudo até aqui. Tchau. 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 Tchau.